Como é que as cidades, as cidades do interior, como é que Santa Maria, como é que Caxias, recebem esse tipo de trabalho que vocês oferecem? Como é que são os muros da cidade? Olha, hoje em função da internet já desmistificou muita coisa, né? E se espalhou os estilos de pintar, né? Se aprende muita coisa hoje olhando na internet, algum vídeo, alguma coisa. Então é comum ver, né? Antes era raridade, o grafite aqui em Porto Alegre é bem forte, né? Tem vários cantos. Antigamente era uma coisa mais descentralizada. Sempre teve, né? Nos bairros. Mas não há a procura, por exemplo, de empresas, etc, para pintar os muros das empresas? Isso aí, já. Tem essas propostas aí. E a relação que a gente mantém com a publicidade é bem importante. Até para poder dar sequência. Como é a tua relação com a publicidade? Olha, eu já envolvi meu nome com muitas marcas, né? E com muitos projetos legais. Eu acho que é isso que é bom o artista, quem está escutando aí, ter essa consciência. Que a gente tem que saber vender e negociar bem o nosso trabalho. Porque a sociedade olha e pensa, pá, esse cara está pintando na rua aí de graça, vai pintar de graça aqui para mim também. Só que o que tem que entender é que o ato de pintar na rua é como se fosse um ritual. É como se fosse uma partida de futebol, assim, que tu junta ali uma grana, coloca uma quadra, né? Tem um custo. A mesma coisa é com grafite. Tem esse ritual aí de comprar seis latas de spray, dá cento e poucos pila. Não é barato. Então, tu te doa fazendo esse trabalho. É um trabalho efêmero na maioria das vezes. Mas o que acaba imortalizando esse trabalho é a memória do povo, que passa de ônibus ali, que passa de carro. O nosso povo não tem o hábito de entrar em galeria, em museu. Uma bienal que outra que aparece, acaba tendo uma excursão que leva as escolas lá dentro. Mas a arte mesmo, o povo vê, é nas paredes. Essa bienal do grafite, vocês expõem o quê? Tu fizeste telas? É, a gente pintou tapadeiras e teve gente do mundo inteiro. Foi uma coisa maravilhosa. Foi lá no MUBI. Na verdade, eu participei de duas. Teve uma em Belo Horizonte também. Mas essa do MUBI foi a mais significativa. Em São Paulo, além dessa do MUBI, eu fiz um belo do Mural também, lá no Paço das Artes, na USP, que também era um projeto parecido. Então, o que a gente acaba pintando é isso, suportes. E quando a gente faz essa reunião de amigos, a gente acaba pintando alguma coisa na rua também. Isso aí é a tradição. Bom, hoje ainda tu não te limitas a usar o spray. Tu tá usando colagem, fotografias. Eu vou misturando. Pois é. E tu disseste, eu sou eterno pesquisador. Como é que tá o teu trabalho nessa área da pesquisa? A minha última exposição anterior, individual, que eu fiz, eu fiz um trabalho com manta asfáltica. Eu recortei essas mantas. Eu procurei dar uma inovada na minha pesquisa. A questão da fotografia ampliada em cópia heliográfica, que já tá morrendo, não demora muito, vai ser tudo digital. Eu gosto, eu gosto da textura que o Xerox oferece, a fotocópia oferece. E eu acabo retocando isso com caneta esferográfica normal. Caneta esferográfica? Uhum. Eu gasto muitas canetas, deixo tudo bem pretinho, uso a vermelha, todas as cores que tem, a azul, a verde, a vermelha e a preta. E até pra deixar as pessoas intrigadas, né? Nossa, esse cara pintou isso tudo só com caneta. E eu fico fazendo. É uma série de 15 peças e eu tô soltando elas aos poucos. E sendo que dois trabalhos desses já fazem parte de colecionador. Soltando aos poucos, o que significa isso? Soltar para onde? Olha, aparecem esses projetos. Eu quero, até o fim do ano, eu quero fazer uma exposição aqui em Porto Alegre. Conforme tu citaste ali. Eu quero pegar essas peças que estão lá em Alvorada, juntar com essas outras aí que eu tô produzindo ainda e escolher um lugar bacana aqui em Porto Alegre pra expor esses trabalhos. Eu disse que tu tens saído pra fora do Rio Grande. Tu tens feito trabalhos também fora do Rio Grande? Além desse teu trabalho em Santa Catarina? Tu tens feito outros trabalhos? É, o ano passado eu fui pro Rio de Janeiro trabalhar no Brasil Rural Contemporâneo. Eu fui um dos curadores lá que selecionei. A maioria dos artistas que fez a programação visual do evento, né? E é bacana porque dá pra conciliar fazer esse trabalho e visitar alguns pontos do Rio, que o Rio de Janeiro é referência nesses trabalhos sociais de periferia. E aí isso aí é uma coisa que só engrandece o meu trabalho. Sem dúvida. Eu consigo conciliar lá, fazer esse trabalho e qualificar esse lado aí, né? Do trabalho social. Tu participaste de um trabalho aqui no Rio Grande, aqui em Porto Alegre, estante, o que, como é que chamava? Estante pública. Isso. Que eram estantes com livros expostos em paradas de ônibus, né? Como é que tá, como é que foi, como é que tá esse projeto? Olha, foi maravilhoso. Foi a produtora Nômade que agilizou esse projeto. Primeiro eram só as estantes e o pessoal deixava lá os seus livros. Eram doações espontâneas. Como a parte de trás dessa estante não tinha nada, eles deram um segundo passo nesse projeto, que era com artistas. Aí o Núcleo Urbanoide pintou um, eu pintei outro, a Nina Moraes, entre outros artistas. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Tem na internet, alguns vídeos. Isso que é bom da internet, né? Acaba imortalizando esses projetos legais. Foi no tempo passado. Como é que tá? O projeto... O projeto... Eu sei que uma estante ainda tá em pé. Agora, não me lembro se é a Danilo Peçanha ou a Nina Ramiro. Mas, sinceramente, não sei em que pé anda. Mas eles não continuaram fazendo. Eles não deram segura. Eu não vi. Bom, então procura-se estantes públicas. É. Estantes de livros em... Claro, é um estante de livros em... Em paradas de ônibus. Você tá esperando o ônibus, pega um livrinho lá e... Ou então leva. Era uma troca, né? O que sugeria esse projeto era uma troca. Deixava um, pegava outro. Era bem bacana. Que hábitos de leitura tu tens? Olha, eu leio bastante. Eu gosto de ler. Eu sou um... Um fãzineiro. Um fãzineiro é um fã de revista, né? Eu sou encantado por revistas. Sempre tive inúmeras revistas em casa e eu sou um acumulador de livros e revistas. E o que te encanta na revista é imagem ou é o texto? É o texto. Ah. Eu sou um... Mas tu é um colombinador de imagens também, né? Muito, é. Tu recortas. Eu sei que tu tem livrinhos e coisinhas cheias de recortes. É, eu tenho esse hábito. Como é que tu recolhe essas coisas? Eu vou armazenando. Agora eu estou sem um caderninho aqui, mas eu sempre tenho um caderninho com as minhas coisas. Aí tem uma imagem que eu gosto, eu já recorto ela. De repente o olho daquela imagem vai servir para mim fazer um estudo e pintar. É um hábito. Mas eu queria saber como é que surge, de repente, esse projeto, esse painel. Tu tens... Primeiro, tu fazes o painel aqui primeiro ou tu fazes direto para o muro? É, eu acho que funciona que nem um conjunto musical, assim. Eu estou sempre tocando. Sempre ali, aí de vez em quando tem um ensaio. E aí quando tem esse ensaio, eu tenho a minha ideia aqui. Olha, eu estou compondo isso aqui. Daí eu abro meu caderninho e ofereço para o grupo. Olha, quem sabe a gente vai por essa linha e cada um vai colocando uma ideia. Esse exercício do coletivo é muito importante. E isso é tradicional no meio dos grafiteiros. Mas tu não estás mais no coletivo. Não, eu digo de uma forma geral, não só o... Sim, mas como é que tu estás criando? Como é o processo criativo para ti? Olha, hoje meu processo criativo é bem voltado para fotografia. Eu pego a fotografia como referência, as minhas próprias fotografias, redesenho elas. E que tipo de cenário, de paisagem, de figura, de imagem te interessa numa fotografia? Olha, depende. Depende do que eu estou vivendo na hora ali. Mas a questão dos animais, né? Eu tenho feito bastante estudo em cima de animais. Então eu pego algumas fotos de animais. Alguém me dá um panfleto na rua. Esse que o povo às vezes nem bota no lixo. Eu pego e já seguro, olho legal. É uma imagem que me agrada. Eu já recorto, colo no meu caderninho. Ou seja, depende do teu estado de espírito, né? Depende do que eu estou sentindo na hora. Então é interessante ver o que te deixa indignado, por exemplo. Porque isso mexe contigo. É, o jeito que a sociedade encara o lixo, por exemplo, é uma coisa que me deixa revoltado. Porque daí eles apontam o pichador, por exemplo. Ah, ele está emporcalhando a cidade. Mas de uma certa forma, todo mundo está jogando uma bituquinha. Tem o carro que também está sujando a cidade. Muitas vezes a publicidade não oferece uma grande legenda dizendo que aquele papel tem que colocar no lixo. É muita embalagem. O povo só consome, né? E não sabe direcionar o seu lixo. Então isso é uma coisa que me deixa revoltado. Porque o mínimo de sujeira que eu faço, que a sociedade acha que é sujeira, é pintar na rua algo público. Ou seja, indignação também é uma coisa que dá resultados. Dá inspiração, dá inspiração. E os encantamentos também. Tu ainda te deixa desencantar por coisas? Sempre. Eu acho que trabalhar com um jovem e com um adolescente é uma coisa que me encanta. Porque tem a pureza, tem a inquietação da juventude. Isso é uma coisa que sempre me atraiu. E tem as descobertas que são invejáveis, que a juventude está fazendo. Como é que são as tuas descobertas? Olha, são tantas. Tem agora a área da tatuagem, que é uma coisa que eu faço parte já há muitos anos, mas agora está sendo uma grande descoberta. Os materiais, as coisas que eu estou vivendo agora. Pois é. E a dor faz parte também? Sempre. É. Às vezes a falta de dinheiro causa isso. É. Porque tu está querendo viajar, está querendo desenvolver um grande projeto, daí tu não tem dinheiro, tu está com fome, tu está... Aí tu acaba, pelo menos no meu lado, dá uma potencializada nessa questão criativa. Tu extrapola, né? É uma coisa que... Mas já dá para viver da tua arte. Eu estou insistindo com isso. Mas eu sou um trabalhador, né? Eu estou sempre incansavelmente correndo atrás. Em vários momentos tu falaste que é preciso saber vender. Vocês não têm empresários que façam esse papel para vocês? Em alguns momentos, sim. Tem uns de bom caráter, tem outros que só querem se aproveitar. Isso sempre vai ter, né? A dica que eu deixo é que tem que saber vender o seu peixe. É uma coisa que eu estou incansavelmente aprendendo, né? É difícil a gente falar do nosso trabalho, assim. E como tu tivesse vários anjos da guarda te apontando o caminho no começo, talvez eles te apontem também o caminho do sucesso financeiro. É, esse é... Olha, eu quero te agradecer muitíssimo por estarem aqui e parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo que tu tem feito. E obrigado. Legal. Obrigado a vocês também. E aí, na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até hoje.